Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e a meditação guiada de hoje vai te ajudar a começar muito bem o seu dia, com bastante calma, tranquilidade e motivação para encarar a sua rotina de uma forma mais leve e mais feliz. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora um bom dia e uma ótima meditação. Vamos começar? Então sente-se de forma bem confortável, se possível num lugar tranquilo e agradável, deixando de lado todas as distrações. Ajusta sua postura mantendo as suas costas retas, seus ombros alinhados, pode repousar as suas mãos suavemente sobre o seu colo, fica à vontade para fechar seus olhos e leva toda a sua atenção para a sua respiração. Observa o fluxo do ar entrando e saindo do seu corpo, levando vida para todo o seu corpo. Inspira profundo, expandindo o abdômen, expandindo a caixa torácica, segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expira bem devagar, relaxando todo o seu corpo. Inspira profundo mais uma vez, preenchendo o seu corpo com o ar fresco da manhã. Segura o ar por alguns instantes e expira de forma bem prazerosa, solta todo o ar. Inspira profundo pela terceira e última vez, segura e expira, solta, relaxa, isso. Pode voltar a sua respiração para o seu ritmo natural, deixando o seu corpo respirar por si próprio, ainda observando a sua respiração, percebendo o seu estado de relaxamento, percebendo todas as sensações provocadas no seu corpo pela sua respiração, percebendo que quando o seu corpo relaxa, a sua mente também relaxa. Quando você respira de forma profunda e consciente, aceitando a paz e a tranquilidade proporcionadas pela sua respiração, você é capaz de eliminar toda a tensão acumulada no seu corpo, e você consegue deixar de lado as preocupações, o estresse. Eu peço agora que você tome alguns instantes para observar os seus pensamentos. Permita que, pouco a pouco, o ritmo dos seus pensamentos comece a desacelerar, percebendo como o seu corpo relaxa, como a tensão começa a abandonar todos os músculos do seu corpo, relaxando o seu corpo, relaxando o seu corpo, desacelerando o ritmo dos seus pensamentos, deixando para trás pensamentos negativos, medos, inseguranças, percebendo o seu corpo e a sua mente livres da tensão e do estresse, nesse estado de calma e de tranquilidade. Agora eu peço que você se visualize numa bela praia. Uma bela praia, com areia bem branca, com o céu completamente azul e praticamente sem nuvens. A temperatura está perfeita, e não há ninguém ao seu redor. Você está sozinho nessa praia. Perceba a sensação de calma e de tranquilidade que essa praia te proporciona, uma sensação que você é capaz de sentir fisicamente. Você consegue ouvir o barulho do mar, as ondas indo e vindo. O sol aquece a sua pele. Você sente a brisa fresca do mar acariciando o seu rosto. Você está sentado na areia e quanto mais você observa essa praia, quanto mais você observa cada detalhe dessa praia, mais paz você sente, mais relaxado você se sente. Como você se sente nesse momento? Como está o seu corpo, relaxado? Como estão agora as partes do seu corpo que antes estavam tensas? O seu pescoço, os seus ombros, as suas costas? Perceba como você foi capaz de relaxar todo o seu corpo. Como você foi capaz de eliminar toda a tensão. Como você foi capaz de eliminar todo aquele estresse. E enquanto você permanece sentado aqui nas areias dessa praia, tranquilo e relaxado, observando o sol da manhã surgindo no horizonte, refletindo seus raios de luz nas águas do mar, a medida que o sol vai nascendo, a medida que o seu brilho se intensifica, toda a tensão remanescente no seu corpo começa a se dissolver, começa a se dissipar. Você se sente conectado à paz e à tranquilidade da natureza, conectado com o barulho suave das ondas do mar que continuam te levando a um estado cada vez mais profundo de relaxamento. Enquanto a luz do sol cada vez mais brilhante te ilumina, nutre o seu corpo, liberando toda a tensão acumulada, fazendo você deixar de lado todos aqueles pensamentos indesejados. Eu peço agora que você observe mais uma vez o seu estado de relaxamento. Observe a sua mente mais calma, mais tranquila, inspira profundo, expandindo o abdômen, expandindo a caixa torácica, segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expira bem devagar, solta todo o ar. Isso. Leve essa sensação com você ao longo de todo o seu dia, e pouco a pouco você pode começar a trazer a sua consciência de volta para o ambiente ao seu redor, para o seu corpo como um todo, sentindo o seu corpo, movimentando lentamente os seus pés e os dedos dos seus pés, com calma, movimentando também as suas mãos e os dedos das suas mãos, seus ombros, seu pescoço. e quando você estiver pronto, no seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. aproveita o seu dia. Namastê. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto